Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao mundo do Natural Fitness. Eu sou a professora Karina e eu quero te mostrar qual o tamanho ideal de bola para você colocar. Quero fazer uma pergunta, você sabe o tamanho correto da bola suíça para você utilizar? Bom pessoal, então se você tem até 1,59 de altura, você pode utilizar essa bola de 55 centímetros. De 1,60 até 1,80 você pode utilizar a bola de 65 centímetros. Acima de 1,80 você utiliza a bola de 75 centímetros, combinado? Pessoal, você sabe como encher sua bola? Não? Já não vou te mostrar. Você vai encher ela, depois que você encher um pouco, você senta nela para você medir. Você senta e tem que formar esse ângulo aqui de 90 graus no seu corpo, no seu joelho, no seu pé, no seu quadril. Formou um ombro de 90 graus? Está o tamanho ideal para você utilizá-lo. Combinado? Espero que eu tenha ajudado com essas dicas. E se você gostou, comente e deixe sua sugestão. Não se esqueçam, ativem o sininho e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho